Vamos dar a gente na premiação o nosso atleta, mais novo atleta aqui, profissional, Mísico Zic, Caio Maranhão. Obrigado! A inspiração aí dos bolis checa. Em sexto lugar, atleta Maurício de Maldrega Teixeira, que feliz treinador, farinho. Obrigado! Em sexto lugar, atleta Anderson Alves, Academia Corpus 2, treinador Márcio Cadíbal. Em quarto lugar, é o atleta Wesley de Caixa, Academia Performance Civis, treinador Márcio Sampaio. Em terceiro lugar, é o atleta. O Tiago do Dragueiro, que é o atleta, treinador Ataliz Costa. E em segundo lugar, é o atleta, Luiz Márcio Maldito, PNX, treinador Ataliz Costa. O campeão da categoria 1 dessa tarde, é o Marotti, é o titular de forma, grita, que é a torre, que é o atleta. Atleta, preenador Lúcio Ártico Sampaio. Ae o treinador Ataliz Costa! Maria Vamos dar para o Flareiro Que mala! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL